Voltando com os episódios do Falando de Casamento nesse ano de 2021. E hoje iremos compartilhar com vocês como está sendo esse momento pós Oscar Revelação 2020 para a Fala das Imagens. Uma fotógrafa moradora de João Molevade na região central do estado ganhou prêmios em uma disputa mundial de imagens de casamentos. A premiação é considerada o Oscar das fotografias de casamento e famílias e reúne concorrentes do mundo todo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? João Freitas. Maiara de Paula. No episódio falando de casamento, bem, mas bem sensacional mesmo. Onde essa mulher maravilhosa, meu amor, vai contar um pouco mais. Na verdade, contaremos um pouco mais da experiência sensacional que foi ganhar o troféu Revelação de Fotografia de Casamento no ano de 2020. O Oscar da fotografia de casamento. Isso. Bom, galera, como é extraordinário fazer algo que a gente ama e ainda conseguir conquistar coisas maravilhosas que o mundo aí te entrega. Esse ano de 2021 está sendo sensacional para nós aqui na Fala das Imagens. Porque esse ano estamos com o troféu, não chegou ainda, o nosso troféu do Oscar de fotografia de casamento. E é tão massa, tão gostoso falar sobre isso, porque a gente pode falar sobre vários acontecimentos para chegar até aqui. Como lá em 2018 eu conheci essa pessoa extraordinária na minha vida. E desde aí ele está comigo, na verdade estou com ele e assim vai. E o meu objetivo sempre foi poder tocar as pessoas, poder ajudar as pessoas de uma forma. E a única forma que eu tenho hoje é através da fotografia. E ao longo desse tempo com essa pessoa, com o João na minha vida, Eu sempre tive um apoio muito grande e uma pessoa para compartilhar o mesmo sonho. E quando chegou no ano de 2020, bem no comecinho do ano de 2020, Essa mesma pessoa, o meu noivo, que não é noivo, Ele ficou me impressionando para começar a participar desse concurso de fotografia de casamento. Olha lá, pressionando não, dando apoio, porque eu não te obriguei a participar. Não terá DR durante uma gravação de conteúdo. Não, não. E nisso tudo, no comecinho ali do ano, no mês de janeiro, Ele me incentivou muito a participar disso tudo. E dentro de mim sempre tinha algo muito forte falando que eu não seria capaz de participar. Eu não queria conseguir participar disso tudo. E não só participar, mas também ganhar. Porque sempre quando a gente participa de um concurso, Participa de algo como esse, como esse evento, O Oscar da fotografia de casamento do mundo, Onde mais de 56 países participam, Onde mais de 4 mil fotógrafos participam. E na minha cabeça eu sempre tive um bloqueio muito grande. E nisso tudo, fiz sim várias e várias sessões de terapia, Para conseguir, né, confiar mais em mim. Só que eu acredito no estudo, que se não, mais uma vez, Se não tivesse esse vulgo, essa pessoa. Porque ele sempre, sempre conversou comigo. Se você não conseguir, tudo bem. Mas se você conseguir, você comemora e levanta a cabeça. E continua trabalhando muito firme. Porque a gente se perde, às vezes, nesse detalhe. Conquista algo, se perde no caminho, Fica só comemorando e esquece de voltar a trabalhar apresado. E foi isso que a gente fez e deu muito certo com você. Deu muito certo comigo. Embora eu ainda não tenha levado troféu, né? Você foi de outro nível já. Enfim, mas seguindo com o que você estava dizendo. E aí chegou o março de 2020, onde tudo fechou, tudo ficou muito estranho e a gente não sabia como que iam ser as coisas. E mais uma vez, várias sessões de terapia para nos ajudar nesse momento também. Porque nós, como os fotógrafos profissionais autônomos desse Brasil, não tinha muito o que fazer. Porque sempre estamos em eventos onde tem muitas pessoas, onde tem aglomeração. E aí, em vários momentos, começamos a pensar o que a gente pode fazer. E aí, o que a gente viu e percebeu que o que estava ao nosso alcance, o que a gente poderia fazer realmente, é continuar trabalhando duro, trabalhando firme. E continuei sim a participando deste concurso. Firmeza. Firmeza. E aí, chegamos final do ano, o evento que acontece todo novembro, todo final de ano, em novembro, lá em Balneário Camboriú, foi adiado. E aí, passou para o dia 12 de janeiro de 2021. Só que ainda nisso tudo, na minha cabeça, eu ainda estava um pouco desacreditada, só que um pouquinho mais confiante. Cheguei lá e coloquei na minha cabeça, se eu não ganhar, beleza, mas se eu ganhar, eu vou comemorar. E é isso aí. E esse processo que aconteceu desde 2019, com a minha participação na Inspiration, em 2020, com a participação da Mayara, tem todo um acontecimento que a gente consegue ver agora, depois de ter passado pela experiência, por exemplo, a nossa evolução dentro da fotografia. E não é somente nós, da Fala das Imagens, que ganhamos com isso. Porque a gente busca a evolução para fotografar os casais que confiam no nosso trabalho. Ah, mas vocês vão fazer um casamento, então só para fazer prêmio? Você é burro, cara. Isso eu não estou falando, não é isso. Que é isso, que deselegante. Totalmente deselegante. Porque a nossa evolução acontece, entendeu? Os prêmios são consequência dessa evolução e do tanto que a gente se dedica para conseguir uma fotografia mais diferenciada. E isso acaba refletindo para a gente como algo muito, muito positivo e, na consequência, para os noivos que confiam no nosso trabalho, fazendo que cada vez mais entreguemos um trabalho único, autêntico e totalmente com a cara dos casais. Não implantando o que a gente gosta somente naquelas fotografias ali. E dentro desse processo todo, Mayara, o que ela contou que agora foi o que aconteceu no ano de 2020. Finalizando o ano de 2020, ela ainda era o Top 1 Brasil. Isso mesmo. Quarto lugar mundial, Top 1 Brasil. Estamos falando de mais de 3 mil fotógrafos. Mais de 50 países. E uma mulher chegando tão alto nesse nível na fotografia de casamento. A primeira mulher brasileira, que pode falar essa parte, vai. A primeira mulher brasileira... A ganhar esse Oscar da fotografia de casamento. E agora conta um pouco mais de como foi os sentimentos que você teve na primeira, segunda semana de janeiro. Chegou o dia 12 de janeiro de 2021. O dia tão esperado por nós. E aí, no momento que começou a live, vendo aquele tanto de pessoas maravilhosas, também conquistando isso ao Oscar, né? Já que teve família, teve vídeo também de casamento, vídeo de família, retratos. E aí chegou o momento esperado, a indicações, todas as pessoas, na verdade, todas as pessoas que foram indicadas ao... E o momento que ele tirou ali o resultado e falou... Brincadeira, 15 segundos, eu juro. 15 segundos pra eu entender que era o meu nome, era o nosso nome que estava lá. E foi surreal. Foi surreal porque muita coisa aconteceu. Recebemos convite maravilhoso do MG1 pra poder fazer parte, pra poder contar essa história, essa experiência. A primeira fotógrafa a ganhar o Oscar da fotografia brasileira de casamento. Isso é sensacional, gente. Isso pra gente é extraordinário. Duas pessoas que moram aí numa cidade interior de Minas. Eu, que vim de uma cidade interior de São Paulo, vim pra interior de Minas. E poder mostrar pro mundo o quanto a nossa fotografia é sensacional, o quanto a fala das imagens está aí. Não só pra fazer fotografia comum, que todo mundo espera. E sim trazer sempre o que vocês precisam. O que vocês... A experiência de vocês no casamento. Porque a experiência do casamento não é só trocar aliança. E sim mostrar ali todo o sentimento que vocês estão tendo no momento de vocês. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente faz com tanto carinho. E aí começou a surgir também outras pessoas aí querendo entrevistar a gente. Tá sendo sensacional. O Jornal da Minha Cidade, Mundo das Cruzes, o Diário. O Jornal A Notícia, daqui de João Molevade. E só temos a agradecer a cada um de vocês, a cada casal, a cada cliente, a cada família que nos permite contar a história de vocês. Que confia na gente entregando a história da sua família. Então, só temos a agradecer a essas pessoas, a vocês que estão assistindo esse vídeo. Nada disso seria possível sem vocês. Então, esse troféu não é só nosso, não é só do meu amor. Não é só da fala das imagens. É de vocês também. E todos vocês que mandaram mensagem com tanto carinho pra gente, né amor? Com certeza. Ah, mas João não fez nada e tá aproveitando agora, não sei o que, não sei o que. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Por exemplo, existe um processo de curadoria por trás das câmeras, digamos assim? O que seria esse processo? Eu, a Mayara, sentamos juntos, debatemos quais fotos tem um diferencial, tem algo mais autêntico, tem algo mais inédito. Editamos essa fotografia, eu faço edição, ela verifica se está tudo ok, debatemos junto o que pode ser melhorado. Então, construindo tudo, me dá suas mãos, com mãos juntas. Nossa, isso foi muito político. E quero compartilhar uma coisa com vocês, com vocês noivas, com vocês fotógrafos, casais, noivos. Tenham pessoas maravilhosas do seu lado. Nada seria possível se essa pessoa estivesse na minha vida. Então, essa premiação, esse Oscar, não é meu. Por mais que esteja lá, Mayara de Paula, mas não é só Mayara de Paula. Tem várias pessoas ali, junto comigo, estiveram comigo nesse momento. Por mais que esteja Mayara de Paula, mas cada letra, cada síbula que tem no meu nome... Síbola. Síbola. Cada sílaba que tem no meu nome, são pessoas que fizeram e fazem parte da minha história. Então, tenha com você pessoas que te ajudem, pessoas que confiem em você, pessoas que sempre somam na sua vida. E se você não tem alguém assim, cara, não fica triste, não fique chateado. Vai lá agora, nesse momento, brincadeira, dá uma pausa no vídeo, na frente do espelho, olha para o espelho, conta a sua história e principalmente, fale ali para o espelho o que você quer conquistar. Aonde você quer chegar, quem você quer impressionar, quem você quer na sua vida, o que você quer fazer. Essa pessoa vai te mostrar todo o caminho. E essa pessoa é você. Então, é esse o recado que eu deixo para todos vocês. E é muito importante também deixar de ouvir fotógrafo tonto que não chegou onde você quer chegar e te critica só por criticar. Ou por estar incomodado. Isso é o que mais acontece, já aconteceu com a gente, vai acontecer e a gente continua tocando o barco. Esse vídeo, ele está meio híbrido. Tanto para noivas, para saber como funciona o processo, tanto para os fotógrafos. Foi mais um episódio, é isso mesmo, amor? Falando de casamento. E agora, oficialmente, voltamos com a série Falando de Casamento, onde daremos dicas para vocês noivos que estão organizando o casamento. E uma rebaba ali para fotógrafos que acompanham aqui e certamente podem passar essas dicas para os casais que vocês estão fotografando. Que com certeza, com certeza mesmo, poderá ajudar e muito. Convidamos todos vocês a participarem da live Falando de Casamento ao vivo. Toda quinta-feira, 19h27, lá no nosso Instagram, Fala das Imagens. Acompanha lá e segue a gente lá, né amor? É claro. Se inscreve aqui também, né? Ativa o sininho. Já curte a gente, já começa a acompanhar. Estamos tirando o nosso tempo para trazer as informações que podem ser úteis para vocês. Mesmo que seja algo bem pequeno, se você aplicar da forma certa, certamente terá um resultado positivo. E eu duvido cada um de vocês que está assistindo esse conteúdo a deixar seu comentário. Eu só duvido. Aqui embaixo, compartilha, deixa o comentário. No mais, muitíssimo obrigado. Hoje foi quase um bate-papo mesmo e agradecemos muito. Até a próxima. Um beijo. Fui.